Isso é tudo cortina de fumaça. O regime Lula se complica. E vamos falar do dossiê da Carla Zambelli. O que está acontecendo no dia de hoje? Tudo quanto é matéria falando dos acontecimentos da Carla Zambelli. Vamos explicar tudo o que está acontecendo. Você tem que reparar, você tem que analisar as coisas e separar as narrativas das realidades. Então isso é muito importante. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vira Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Nós estamos na luta para bater o recorde da semana passada. Semana passada tivemos 39 mil. Vocês compartilharam nossos vídeos 39 mil vezes durante toda a semana. Essa semana vamos tentar bater esse recorde. Se você jogar esse vídeo e os outros vídeos em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nós conseguiremos passar esse recorde de 40 mil. Valeu? Ajuda a gente aí, faz isso aí. Inscreva-se no canal, dá essa força. E se você quer ajudar a gente financeiramente, vendo que o nosso trabalho é um trabalho totalmente independente, está ali, vidagringapix.com. Você pode ajudar também se tornando um membro do canal. Venha fazer parte da família, né? Isso é muito importante. Quem é que assistiu o vídeo de 6 horas da manhã hoje? Dá um high five aí. Bota um five aí quem é que assistiu. Ou você que não assistiu ainda, mas você vai assistir. Dá um high five. Pessoal, é muito difícil para que eu faça o vídeo de 6 da manhã. Por quê? Porque eu chego em casa quase às 6 da manhã. Então, eu não durmo. Eu chego cansado. É difícil. Falo, às vezes, uma besteira. Eu acho que hoje pela manhã eu chamei o Sales de Farias, eu acho. Frias. Uma coisa assim. Cara, é difícil. De vez em quando a gente comete uma besteira, mas é a cabeça cansada. Mas é o sacrifício para a gente todo dia conseguir. Lembrando a você que 6 horas da manhã no Brasil são 2 horas da manhã aqui, tá bom? Então, é muito complicado fazer esse vídeo. Mas você, como está gostando, como está compartilhando, a gente continua fazendo. Porque virou uma coisa importante. Talvez o vídeo mais importante do nosso canal. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer aqui essa jogada. Ontem, nós mostramos isso aqui para você. Quero que você entenda isso aqui para a gente realmente entrar nessa jogada. Vamos lá. Olha isso aqui. A pergunta para o senhor é clara. O senhor adulterou um relatório da Abin sobre os alertas que foram enviados para cá, para o Congresso Nacional? Não, eu não adulterei. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela Abin a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente. 33 alertas. E mandou para o ministro-chefe do GSE. Eu entreguei essa planilha entregou para ele e o ministro determinou que fosse retirado. O ministro determinou que fosse retirado. E ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens. Então, ponto aqui. O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem foi uma bomba. Uma bomba. Uma coisa bombástica que simplesmente provou que o ministro do GSE ele tinha adulterado. Mandou com que eles adulterassem. O negócio foi tão forte que eles pediram para que o Flávio Dino, né? Eles pediram as imagens e o Flávio Dino disse que não. Para você ter uma ideia deixa eu botar esse vídeo aqui também para você ver. Olha só para você ver isso aqui. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Porque você tem que entender uma coisa que eu tenho visto já, já tem algum tempo. Olha isso aqui. Olha quem é esse aqui. Todo o respeito que eu tenho ao ex-governador. Olha isso. Ao senador, colega Flávio Dino e hoje ministro. Nessa etapa da vida dele. Nós não temos que pedir, não. Nós estamos exigindo as informações. Uau! Seja quem for. Uau! Isso aqui é uma comissão que investiga. É polícia. A gente tem acesso a qualquer documento. eu não preciso nem dessa comissão para ter acesso aos documentos de toda a república. Eu sou presidente da comissão de fiscalização do Senado. E o que eu pedi lá eles são obrigados a mandar. Se eles não quiserem mandar eles é que tem que ir à justiça e justificar por que não está mandando. Não é nós que temos que ir à justiça. Por isso que eu queria falar antes, Vossa Excelência, porque todo mundo sabe que eu sou governo. agora, eu tenho que ter coerência na minha vida. Não dá para ter dois pesos, duas medidas. Olha isso. Como presidente de uma CPI recentemente buguei. Fiz busca e apreensão, mandei prender o... Por quê? Porque tem poder de polícia. Não depende da boa vontade de nenhum órgão do governo qualquer tipo de informação buguei, hein? referente ao que nós estamos investigando aqui que mande as informações senão eles estão cerceando a nossa investigação. E aí quem tem responsabilidade eu não vou entrar no meio da responsabilidade porque seria muito prematuro vai ter que ser responsabilizado. Agora não somos nós que temos que ir ao Supremo, não. Quem tem que ir ao Supremo é quem é feito o pedido e ele acha que não pode dar ele vai ao Supremo e diz eu não posso dar e o Supremo decide. Assim como as pessoas que são convocadas para ouvir aqui vão ao Supremo e dizem que vão ficar calados e o Supremo tem dado. Não é o... a pessoa que vem aqui que vai dizer que vai ficar calado é o Supremo que tem decidido em relação a isso. Então, seu presidente Supremo Tribunal Federal ele tem que ser procurado não é por esta comissão é aquela aquela pessoa que acha que não pode dar informação e vai justificar o Supremo não a nós. Essa comissão tem que ser respeitada como uma comissão que está fazendo um inquérito e para fazer um inquérito nós não queremos fazer um inquérito sem ter as provas necessárias para que essas pessoas que são responsáveis por isso sejam indiciadas no relatório final e até porque nós não decidimos aqui pena nós encaminharemos isso ao Ministério Público Federal e aos órgãos para que continuem essas investigações que infelizmente muitas coisas que nós encontramos e agora mesmo a BIM que vai ser ouvida daqui a pouco alertava sobre questões que levaram a morte de muitas pessoas e nada foi tomado providência mas eu não vou entrar nessa questão que isso é uma questão que já passou então com todo o respeito que eu volto a repetir que tenho pelo ministro Flávio Dino mas esta comissão tem poder de policiar e alguém que se achar injustiçado que recorra à justiça e não nós temos que recorrer à injustiça aliás essa comissão aqui pode pedir busca e apreensão a hora que quiser de qualquer órgão que quiser para ter as informações necessárias muito obrigado senador Omar Aziz o que aconteceu com o Omar Aziz tomou um chá da verdade pela manhã o que eu estou querendo mostrar para você nesse dossiê que a gente vai fazer um mini dossiê da Carla Zambelli da situação da Carla Zambelli do caso Carla Zambelli exatamente isso nós temos que dividir em algumas partes você notou que sempre quando o regime Lula ele está em apuros ele está em perigo acontece alguma coisa você reparou isso? vá no comentário diz para mim se você já reparou isso sempre sempre quando tem uma bomba sempre quando tem um escândalo sempre quando tem algo grande que vai de contra ao regime Lula alguma coisa acontece o Lula fica doente sai uma 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 briga em aeroporto sai uma uma briga uma descobrem uma o evento da da menina que foi assassinada e prendem um cara que estava preso cara começa a aparecer coisa é assim toda vez você pode marcar no seu calendário se amanhã a gente tiver uma bomba que vai revelar alguma coisa podre do governo Lula no dia seguinte em toda mídia sai algo que você olha e fala o que tem a ver isso com isso começaram a falar do Barroso pelas falas do Barroso impeachment do Barroso um bate-boca em Roma mudou todo o cenário ninguém mais falava do Barroso é preso é sempre isso cara sempre isso então nós temos que colocar no contexto desse dossiê a primeira coisa cortina de fumaça para tapar o que realmente está acontecendo que o regime Lula se complicou e se complicou feio lá no MST na CPI do MST o Dias foi rasgado muitas pessoas acreditam que o Dias pode ser preso a qualquer momento se tivéssemos uma justiça já estaria preso porque ele adulterou documentos está aprovado isso agora o Dino tenta tapar esconder imagens e aí o próprio senador do governo Lula diz que não pode por quê? porque ficou muito feio o governo se complicou então o que acontece quando a gente estava indo para cima só notícias boas mostrando a mentira do Lula acaba a bomba e a bomba agora é a Carla Zambelli envolvida com o hacker aí nós temos muitas pessoas não gostam mas você sabe aqui no meu canal a gente fala a verdade a gente não passamos pano somos coerentes nós somos conservadores equilibrados então a gente fala a verdade doa quem doer e vai ter gente que não vai gostar do que vai ouvir então se você está ali e você fala assim Fábio eu gosto da verdade doa o que for eu quero a verdade coloca um tem gente que fala assim eu fiz uma enquete lá no nosso grupo de whatsapp tem gente que falou assim Fábio eu só gosto da verdade se for não só gosto que revele mentira da esquerda se for de direita não precisa revelar não não se você gosta da verdade como seja coloca um se você fala não Fábio eu gosto de uma mentira mesmo bota dois vamos lá ver o que o pessoal está aí eu quero que a gente faça esse resumo aqui vamos fazer aqui para você entender o caso da Carla Zambelli começou com isso aqui eu dividi aqui para você entender tudo direitinho foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às seis horas da manhã com meu filho e minha mãe dormindo em casa e em que foram apreendidos meu passaporte os meus dois celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do legislativo enfim desses últimos quatro anos e meio de mandato então de acordo com a própria Carla Zambelli a Polícia Federal a mandato do Alexandre de Moraes foi em sua casa e aprendeu várias coisas telefones computadores armas passaporte tudo foi aprendido de acordo com outras matérias então isso aqui é fato aconteceu agora agora por que que tudo isso está acontecendo uma coisa é cortina de fumaça outra coisa o que realmente está acontecendo vamos ver essa essa aqui vamos lá o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel ele pediu meu telefone eu dei o telefone ele a cada momento mudava de telefone ou então quando falava ele apagava as mensagens não gostava de falar por telefone sempre queria falar ao vivo mas foram poucos encontros acho que dois encontros ou três no máximo em que a gente conversou sobre tecnologia uma vez ele veio para Brasília e foi a vez inclusive que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília porque ele não tinha recurso para vir para cá em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL então a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto a gente fez uma reunião e nessa reunião eu já sabendo de que ele era enfim uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área mas que eu não sabia como ele estava naquele momento em que aspecto ideológico ele varia naquele momento eu fiz assim que não para o Valdemar por trás para ele não contratar então ela teve encontro com esse hacker você sabe que esse hacker era bandido é bandido já tinha é pessoa do mal existe um ditado no Brasil né e diga-me com quem andas eu direi quem quem eres o que eu não consigo entender nós temos que dividir as coisas aqui por exemplo eu não acho quem é que está aqui e você acha que a Zambelli vai ser presa se você acha que a Zambelli vai ser presa coloca um se você acha que a Zambelli não será presa coloca dois eu quero ver o que você acha disso porque o que está acontecendo é o seguinte depois no final do vídeo eu quero falar sobre muitas pessoas estão dizendo para mim que tem uma lista de youtubers que serão presos e aí a gente vai falar isso no final tá bom mas o que acontece aqui por que que a Zambelli se mete com pessoas que são do mal é esse ponto que eu não entendo olha eu não acho que ela deva ser presa eu não acho que isso é justo o que está acontecendo com ela eu acho que existe uma perseguição mas como é que você vai se meter com pessoas desse nível não somente se meter com uma pessoa que todo mundo sabe que é do mal mas você faz um encontro dessa pessoa com o presidente Bolsonaro você faz um encontro dessa pessoa com a liderança do PL você paga a passagem dessa pessoa para ir para Brasília eu não consigo entender e se isso cara como que você defende isso nós temos que separar as coisas nós temos que ter a capacidade de separar as coisas nós sabemos que existe uma perseguição sim nós sabemos que existe uma cortina de fumaça sim mas nós também sabemos que não é possível uma pessoa do bem uma pessoa deputado se juntar com alguém que é do mal sabido o que pode vir de uma pessoa que já fez tanta cagada ah mas eu achei que ele se arrependeu pelo amor de Deus é muita inocência para dizer no mínimo não podemos caminhar com o mal e achar que isso é tudo certo não podemos vamos ver mais aqui vamos continuar para você entender a única coisa que existe é que depois de tudo isso depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições inclusive há um pagamento de 3 mil reais de um hoje é funcionário meu mas na época era só prestador de serviço no mês de novembro então como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro depois de já ter acontecido então os fatos já provam que as coisas não batem o que eu tinha contratado o que eu tinha subcontratado através dele foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site e que ele próprio já falou algumas vezes na imprensa que ele não conseguiu terminar não conseguiu fazer então teve aí a tentativa de trabalhar com ele mas infelizmente não deu certo ele me parecia uma boa pessoa arrependido do que tinha feito no passado mas nada além disso parecia ser uma boa pessoa e ter se arrependido do que feito no passado então ela sabia quem ele era sabia do passado dele sabia que era uma pessoa do mal e mesmo assim quis fazer negócios com ele ela confessa que fez negócios com ele como que você Carla Zabelli vai fazer negócio com esse tipo de gente é tipo amanhã o Lula fala se arrepender porque tem muitas pessoas acreditam que o Lula se arrependeu e todos nós sabemos que o Lula não se arrependeu ele não tem arrependimento eu não acredito que o Lula tenha alma como que vai se arrepender entendeu e continua aí vamos lá ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e o segundo turnos então depois disso como é sabido de vocês ele foi conhecer o presidente Bolsonaro porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia a conversa foi privada mas a pergunta que que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável a partir dali não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro é mentira o que disseram a respeito do telefone que eu teria colocado um chip novo e etc nunca fiz isso nunca liguei o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso então a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente isso não vai acontecer porque não existe primeiro nenhuma absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa o presidente Bolsonaro a Carla Zambelli confessa que o presidente Bolsonaro se encontrou com um hacker se o presidente Bolsonaro se encontrou com esse hacker de acordo com a Carla Zambelli foi porque ela fez essa intermediação ela fez com que os dois se encontrassem ela deve ter dito ao presidente Bolsonaro que o cara era um cara bom que o cara tinha informação etc e tal então é esse que é o problema o problema é que todos nós sabemos que eles querem chegar ao presidente Bolsonaro e as coisas que as pessoas fazem vai levando até o presidente Bolsonaro por exemplo é uma fala que não deveria ela não deveria ter falado dessas coisas porque tudo que você fala pode ser usado contra você mesmo em suas falas ela diz que trabalhou com ele ela diz que perdoou ele ela diz que pagou para ele a Brasília e agora diz que ele se reuniu com o presidente Bolsonaro ou seja olha as narrativas o cara é bandido o cara é um criminoso um criminoso sabido e a Carla Zambelli acha que ele mudou agora ele está preso e essas pessoas vão começar a falar o que quer que seja para que ele possa ser solto porque as outras pessoas que foram presas né pessoas inocentemente presas eles tentaram fazer delações premiadas mas essas pessoas são pessoas boas pessoas de honra pessoas que foram presas inocentemente esse cara ele pode mentir para sair da cadeia ele pode falar qualquer tipo de mentira para sair o que nós temos que entender é o seguinte eu sei que muitos de vocês gostam da Carla Zambelli eu acho que a Carla Zambelli ajudou muito o governo Bolsonaro eu acho que a Carla Zambelli não deveria estar sendo presa ou perseguida mas eu também sei que a Carla Zambelli cometeu um grande erro que é se juntar com um criminoso não é isso não é normal para a direita a esquerda ter envolvimentos com bandidos a gente já vê isso como uma normalidade nos dias de hoje tem vários envolvimentos mas você vê a direita conservadora se envolver com criminosos isso são coisas que não pode acontecer na direita os conservadores não podem aceitar isso então é aquela coisa começa-se numa cortina de fumaça para tudo isso é uma cortina de fumaça para tapar a realidade que é o governo Lula se complicando mas aí nós temos vendo que essa cortina de fumaça e que pode dar um problema para o presidente Bolsonaro foi causado por um erro da Carla Zambelli um erro grande você que está aqui me assistindo você que é um cara conservador você se aproximaria de uma pessoa de um criminoso porque ele diz que pode te ajudar você sabe que o cara é criminoso todo mundo sabe que o cara é criminoso o criminoso diz que pode te ajudar você quer ajuda de um criminoso você quer se juntar a um criminoso para bater papo não não queremos o cara é criminoso eu quero distância ah mas eu posso ajudar não precisa eu não quero sua ajuda eu não quero ajuda de criminosos é complicado cara é complicado vamos lá e o que acontece o que acontece é que muitas pessoas ainda vão ficar com raiva de mim por quê? porque é o passa pano é o passa pano não mas é o cara é criminoso mas mudou não mas não tem nada claro que tem de errado pensa no que a gente está falando nós não podemos nos envolver com criminosos sabidos cara se o cara se envolve com um criminoso ele não sabe que o cara é criminoso então o cara está fazendo algum tipo de crime você não sabe e depois você fica sabendo que o João era um criminoso e o João vai preso o João você te distancia dele mas quando você sabe como que você se junta a isso e você vai dar uma fala dessas essas falas complicam e muito a questão do presidente Bolsonaro por quê? porque o Bolsonaro não cometeu nenhum crime mas Fábio ele só recebeu essa pessoa com certeza absoluta ele só recebeu essa pessoa e não fez nenhum crime mas o Brasil de hoje você não precisa cometer crime para que você seja preso no Brasil de hoje eles estão pescando eles estão pescando para ver que pega o Bolsonaro eles não estão se importando com a Carla Zambelli eles não estão se importando com esse hacker eles não estão se importando com ninguém eles estão atrás dessas pessoas para ver se conseguem criminalizar e colocar o presidente Bolsonaro atrás das grades é a mesma coisa que estão fazendo com o Trump aqui nos Estados Unidos querem prendê-lo e deixá-lo inelegível e nós precisamos o que? coerência nós precisamos ter coerência me juntar com um criminoso para pedir ajuda não faz o menor sentido e ainda confessa ainda confessa tudo o que aconteceu vai vai criar problemas para o presidente Bolsonaro e esse é um grande problema é muito problema vamos lá você acha que a Carla Zambelli errou ou você acha que a Carla Zambelli fez o certo de se encontrar com um criminoso hacker vai no comentário e coloca Carla errou se você acha que ela errou você bota Carla acertou você acha que ela está certa de desculpa se aproximar a um hacker criminoso para pedir ajuda vai no comentário e coloca isso aqui agora vamos falar rápido aqui depois a gente pode fazer uma live mais detalhada sobre a questão que eu estou ouvindo várias pessoas entraram no nosso grupo de whatsapp algumas pessoas estão falando de uma lista existe uma lista de youtubers que serão presos então várias pessoas acreditam que vários youtubers serão presos eles estão dizendo que por exemplo o Alan Frutuoso já foi preso então dizeram que a Carla Zambelli será presa estão dizendo que o Gustavo Gaia vai ser preso e com os outros bota ali quem você acha que nessa lista supostamente serão presos está na lista muitos dizendo que até o Diogo Forjais vai ser preso outros dizendo que o Lisboa vai ser preso ou seja várias pessoas falando que toda essa gente vai ser presa então são várias pessoas pessoal o que a gente tem que entender que é o seguinte nós temos que botar o pé no chão claro que nós vivemos um Brasil aonde você não precisa cometer um crime para você ser preso mas nós também não vivemos um Brasil onde todo mundo vai ser preso existe algumas coisas novas hoje tipo novas leis foram criadas aonde por exemplo você discutir com Alexandre de Moraes no aeroporto agora está dando busca e apreensão na sua casa isso aqui nunca aconteceu antes então a gente tem que ter cuidado no que a gente fala nos dias de hoje certo mas nós também temos que ter coerência claro que eu como youtuber eu também tenho medo de perder meu canal eu também tenho medo de alguma coisa acontecer todos nós temos preocupações e pode acontecer pode acontecer né pode acontecer mas o que nós fazemos nós somos coerentes nós somos coerentes então o que a gente tem que permanecer é na coerência eu não acredito nessa lista não acredito que todas essas pessoas sejam presas mas nós faremos lives explicando melhor sobre essa lista que eu preciso que vocês coloquem os nomes de quem você acha que vai ser preso para a gente fazer uma análise sobre isso porque existia pessoa sendo presa por cometer crimes e agora existe pessoa sendo presa porque cometeu crimes e pessoa sendo presa porque cometeu algum tipo de fala está aprendendo também então a gente tem que analisar isso então esse que é o problema tá bom então a gente vai fazer um vídeo mais detalhado sobre isso para que você entenda o que realmente para que você não se preocupe e entenda o que está acontecendo mas por exemplo se o Paulo Figueiredo estivesse no Brasil certamente estaria preso se o Constantino estivesse no Brasil certamente poderia estar preso então tem muita gente o Alando Santos o Ostáquio o Alexandre Moraes acionou a Interpol para prender o Ostáquio só se o Ostáquio ele apresentou como um prisioneiro político um fugitivo político asilo político no Paraguai ele não pode ser preso pela Interpol mas o Alexandre Moraes botou ali Interpol o outro também que já seria preso era o Didi por exemplo é o Didi não Red como é que é o nome dele é Didi Redpill não é eu acho então também estaria preso se não tivesse fugido então ou seja muitos desses de Youtube estariam presos se não estivesse fora e aqueles que não conseguiram sair o Alain Frutuoso foi preso quando estava indo para o exterior ou seja muitas pessoas hoje estão presas no nosso Brasil e muitas não estão presas porque conseguiram estar no exterior no momento que seriam presos então é isso que está acontecendo mas vamos falar mais sobre isso depois tá bom então Deus abençoe todos vocês vocês tem um dia maravilhoso eu te vejo mais tarde e não esqueça seis da manhã estamos ligados eu te vejo mais tarde